Hoje nós temos quatro grupos diferentes de liga na refrigeração. Grupo 1, sol da prata. O que é sol da prata? É uma liga à base de prata, cobre e zinco, podendo ter outros elementos, como estanho, como silício, como manganês, como níquel. Mas basicamente é prata, cobre, estanho. Sol da prata é um material caro, porque o teor de entrada é 15%. Então você tem 15%, 20%, 25%, 30%, 34%, 35%, 38%, 40%, 45% e chega a 56% de prata. Então quer dizer, a partir de 15% a gente já fala que é prata. Não, porque existe uma liga do grupo Silfoscoper também com 15%, mas é Silfoscoper, não é sol da prata. Porque o que é sol da prata? Prata, cobre, zinco. Ou seja, é como se fosse uma base de latão com adição de prata. Por que ela é usada? Para que ela é usada? Principalmente para unir materiais dissimilares. Então a prata tem uma versatilidade de uso muito grande. Ela te permite unir o aço carbono, o aço inoxidável, o cobre, o latão, o bronze, vidia, sabe vidia, metal dura, que é disco de maquita, diamante industrial, até cerâmica é possível brazar com sol da prata. Caramba! Então a sol da prata, ela é muito diversificada no uso, porém ela é muito custosa. Para poder baratear, para a indústria de refrigeração, foi criado o que? As ligas de fósforo. Que aí é o Silfoscoper e o Foscoper. O que que quer dizer o nome? Silfoscoper. Sil de silver, que é a prata. Fos de fósforo e o copper de cobre, do inglês Silfoscoper. E o Foscoper, tira o Silfoscoper, que é a prata, ficou só o Foscoper, que é o fósforo e o cobre. São ligas então a base de cobre e fósforo basicamente, com ou sem adição de prata. Para que que ela é usada? Cobre com cobre. Ela foi criada para baratear o custo e para trazer uma outra vantagem para a refrigeração. Sistemas de refrigeração são sistemas hermeticamente fechados. Você tem que usar o fluxo quando usa a sol da prata. O fluxo, ele corre para dentro do sistema e você não consegue limpar. E aquele resíduo fica dentro do sistema circulando com o fluido refrigerante com óleo. Gerando o que? Acidez, ação corrosiva dentro do sistema. Então ele é indesejado. Ele é necessário quando você usa a sol da prata, mas ele é indesejado. Por quê? Porque ele é um resíduo que não deveria ter, mas o processo te obriga a ter. Quando você parte para uma liga com fósforo, no cobre, com cobre, você dispensa o uso de fluxo. Por quê? Porque o fósforo vai gerar uma reação química com o óxido de cobre que se forma e ele faz a remoção daquela oxidação. Não precisando de fluxo. É o que a gente chama de liga autofluxante. E isso é uma grande vantagem para a refrigeração, porque você diminui a sujidade interna no teu sistema. Além disso, barateia o custo. Uma liga, um foscoper, nós estamos falando de um material na casa de 100, 100 e poucos reais o quilo. Quando você fala de uma sol da prata com 30%, por exemplo, nós estamos falando de um material de 2 mil reais o quilo.